Ligado na TNT pra você, ligado no esporte interativo na TNT Esse é um jogo mais solto, um jogo mais leve, um festival de gols pra você O jogo mais solto, um jogo mais solto! Um a um, pelo menos já acertaram os mesmos A bola Se desvou todo e a outra Correio também tem um desvizão do craque Mas o outro empatador ia fazer foi muito bem na bola O jogo mais solto, um jogo mais solto, um jogo mais solto Vai clicar, um jogo mais solto Então vai batar, vamos lá O jogo mais solto, um jogo mais solto Ele toca, se ele não tocasse muito, provavelmente agora entraria. O goleiro foi mais esperto que o cobrador e fez uma grande defesa. O goleiro foi mais esperto que o cobrador foi mais esperto.